Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Mila, ele esfriou e agora, quando o ficante se afasta, o que eu faço? Largo pra lá, sigo o vale, bloqueio, o que eu posso fazer? Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você todo dia e esse cabelo tá caindo aqui pro lado, mas pra você, a louca, pra você que acabou de chegar aqui, que caiu de paraquedas nesse canal seja muito bem-vinda, eu sou a Mila Murta, experta em relacionamento e eu quero te fazer um convite especial pra você que tá solteira, pra você que tá cansada de cair em cilada, quer conhecer gente interessante garanta o curso Instagram Magnético, que é o meu curso de marketing pessoal que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis e compatíveis com você tanto pra um relacionamento quanto pra amizade a partir do seu Instagram eu vou te ensinar todas as estratégias pra você ter engajamento, aumentar os seguidores e atrair essa pessoa pra sua vida, tá bom? Tá esperando o que? Clica no link na descrição desse vídeo e garanta sua vaga, tô te esperando do lado de cá Bora pro que interessa, Mila, o ficante esfriou, ele tá desinteressado, ele não conversa mais antes a gente conversava, tava tudo normal e do nada ele desapareceu sabe? Não manda mensagem, não liga, não marca nada e eu não sei o que fazer eu não sei se eu deixo do jeito que tá, eu não sei se eu faço alguma coisa, eu tô preocupada será que eu fiz algo de errado? Aí bate aquela insegurança, bate aquela carência, aquele desespero gente, bora lá, calma, calma e vamos analisar a situação esse ficante ele pode ter se afastado de você por N razões, tá? problemas pessoais, por desinteresse, ou porque ele tá conhecendo outra pessoa ou porque ele não se identificou com alguma coisa que você fez independente do que tenha acontecido, isso não tá no seu controle isso aí já aconteceu e é o que é, tá? A gente sempre tem que focar na solução do problema e não no problema em si, se você fica focando no problema ah, ele sumiu, aí me rejeitou, aí o que que tá acontecendo? ah, mas por quê? Por que comigo ele me... se você ficar nesse nível de desespero, você vai acabar fazendo besteira você precisa ter consciência do que aconteceu e do que você pode fazer pra resolver esse problema, né? então, possibilidades que existem pra você fazer você pode mandar uma mensagem pra ele você pode simplesmente ignorar e seguir o baile você pode bloquear ele porque você não vai conseguir não mandar mensagem se a gente quer melhor se afastar, se a gente quer melhor deixar o seu celular pra lá ou simplesmente ficar longe do seu celular porque você não quer ficar com essa expectativa da mensagem que não tá chegando enfim, existem N coisas pra você fazer né? E é uma escolha muito pessoal, muito particular porque vai depender do tipo de relação que vocês estavam construindo existem ficantes e ficantes, né minha gente? existe um ficante que faz hora com a sua cara que nem é ficante, na verdade, que é o contatinho tá sempre te enrolando, não se programa com você e aí ele só afastou porque já não era uma relação em si, né? existe um ficante que era frequente o ficante que tava ali de boa, que tava ali próximo e do nada mesmo ele sumiu então, essa avaliação, ela é muito pessoal o que você precisa entender? coisas que você não pode fazer nessas situações deixar que o desespero faça você tomar atitudes sabe? e o que eu tô querendo dizer com isso? não chega lá e manda uma mensagem pra ele do tipo, aconteceu alguma coisa? eu fiz algo de errado? conta, você tá estranho, você tá esquisito não chega cobrando, sabe? não chega de uma maneira que parece que você tá colocando o cara contra a parede fala, fala logo, eu tô desesperada, eu gosto de você ou não chega abrindo o seu coração, né? nossa, eu amo tanto você, eu gosto tanto de você o que a gente tem é tão legal, é tão incrível por que você sumiu? ah, foi porque eu fui pra cama com você nossa, eu esperava mais... não chega tirando conclusões você não sabe o que tá acontecendo na verdade não dá pra tirar nenhuma conclusão a melhor maneira de você tentar se reaproximar desse cara que é uma coisa que eu indico muito pras minhas alunas é você mandar um meme o que é um meme, né? aquelas piadinhas, é você chegar com alguma piadinha compartilhar algum post, alguma coisa engraçada que tenha a ver com vocês dois que talvez seja uma brincadeira interna de vocês e aí você compartilha que ah, lembrei de você nossa, lembra daquele dia nossa, aquela situação lembra daquele filme que eu te falei sabe, chega conversando de maneira espontânea ah, sim, por quê? porque você não vai tá cobrando nada você não vai tá se expondo do tipo ah, eu amo você ah, eu quero ter você de volta porque você sumiu ah, eu tô com saudade ah, você é muito incrível você é maravilhoso não, você não vai chegar você não vai ficar assim você não vai chegar contando ou sendo transparente sobre o seu sentimento ou não vai chegar julgando ele tirando conclusões de coisas que você não sabe e nem muito menos cobrando, né? ah, o que que aconteceu? eu fiz algo de errado demonstrando insegurança você vai chegar vai mandar um meme e aí vai ver como que ele vai reagir e aí, o segundo passo é esperar essa reação dele é ter paciência de esperar porque normalmente quando o ficante se afasta o desespero é tanto que a gente quer encher a caixa dele de mensagens, né? o WhatsApp o direct então quando você começa a ficar mandando várias mensagens a pessoa não tá te respondendo a pessoa tá ah, tá demorando por quê? ah, o que que aconteceu? você enche ele de perguntas esse cara vai tomando ranço de você porque você não dá o espaço dele sabe? às vezes ele precisa do espaço dele então se você tá na dúvida e não sabe o que fazer o meme é a melhor possibilidade porque é uma maneira sutil de você sentir como que ele tá como que tá o papo dele com você se ele realmente mudou se ele agora tá monossilábico se ele vai demorar muito pra responder se tá tudo normal porque talvez seja uma coisa da sua cabeça talvez pra ele seja tudo bem mas seja só o espaço que ele tá precisando então você vai sentir à medida que ele te responder conforme ele for falando com você ele vai render assunto ele não vai dar trela ele não vai visualizar ele vai te deixar sobrando então essa estratégia do meme eu acredito que é a melhor sabe? porque você não se expõe você se preserva você não paga de emocionada e você consegue ter alguma resposta com a maneira que ele for ali te responder você vai conseguir entender claramente a situação tá Mila ele não foi não me respondeu direito eu sinto que tá esquisito ele pra ele tá tudo normal mas não não é o que era antes sabe? eu sinto que a gente aconteceu alguma coisa aí e na maioria das vezes quando esfria esfria mesmo com o ficante é ou desinteresse ou porque ele tem alguém independente dessas situações você tem que entender o seguinte você não pode forçar alguém a querer estar na sua vida mas você tem que entender esse cara ele tá disposto a construir algo comigo porque não faz sentido você ficar investindo insistindo e procurando o porquê de alguém que não tá na mesma vibe sabe? então uma vez que você tomou iniciativa uma vez que você foi atrás o cara não te correspondeu ele tá monossilábico ficar procurando o porquê só vai te expor mais a essa situação de ai eu tô desesperada ai eu tô carente então você não precisa ficar perguntando o porquê das coisas às vezes né como dizia Marília Mendonça não receber mensagem também é mensagem e a gente tem que aprender a fazer uma boa leitura desses sinais sabe? ficar querendo encontrar um porquê é querer controlar tudo o tempo todo você não controla o sentimento do outro você não controla o momento de vida do outro você controla como você reage a cada uma dessas situações então eu aconselho fortemente que você identifique se esse cara ainda tá na sua se tá tudo normal se não tá avalie como que esse cara vai te responder e tire as suas próprias conclusões porque ah mas ainda assim tá frio tá diferente eu pare de insistir sabe? se você se afasta se você para de procurar e a pessoa não vem atrás de você isso já é um grande sinal de desinteresse então não tem nada mais horrível do que você fazer questão de alguém que se sente incomodado com a sua presença que não faz questão de te manter na vida dele lembre-se homem quando quer faz acontecer dificilmente um cara vai te deixar de lado vai te deixar insegura e com dúvidas se ele de fato estiver interessado em você tá? por mais que ele esteja passando um momento difícil com a família dele ele vai te comunicar minimamente vai falar olha tô passando por uma fase tal não quero falar sobre isso mas enfim só espera meu momento ele vai te dar uma justificativa ele não vai te deixar sem resposta nenhuma então o cara que te deixa sem resposta o cara que te deixa de lado e fica confortável com isso é o cara que não está na sua então aprenda a dizer não a se afastar a seguir em frente e você não precisa bloquear pra isso se você quiser bloquear pela sua saúde mental porque você não se sente bem porque você fica com vontade de mandar mensagem pra ele tudo bem agora bloquear como uma forma de revolta sabe não é o melhor caminho você não está conseguindo lidar de maneira madura com as suas relações a gente pra se relacionar a gente tem que entender que nem sempre vai dar certo na verdade na maioria das vezes vai dar errado e a gente tem que aprender a lidar com isso se for ficar revoltado se for bloquear todo o cara que não der certo com você imagina não precisa disso é simplesmente ignorar e seguir a vida bloquear a gente deixa pra bloquear que incomoda sabe eu acho que o mais correto a se fazer nessas situações quando a pessoa se afasta é silenciar silencia e segue sabe eu acho que esse é o melhor posicionamento você tentar tomar iniciativa de ir ali conversar sentir que a pessoa não correspondeu deixa ela pra lá deixa ela pra lá e não é ficar esperando a pessoa é você seguir a sua vida mulher de alto valor ela não fica esperando por ninguém ela segue a vida dela né até porque você tá solteira ele é um ficante se fosse o namorado você tinha que ter uma conversa com ele agora ele é um ficante ele afastou porque ele quis então pare de fazer questão de pessoas que não fazem questão de estar com você tá então sempre tem essa consciência o que eu posso fazer com o problema qual atitude eu posso ter eu posso mandar mensagem posso posso bloquear posso posso ignorar posso o que você não pode é ficar deixando o desespero tomar conta de você porque quanto mais você fica querendo identificar o porquê mais desesperada você fica mais carente você fica mais insegura você fica e é aí que você afasta as pessoas de você então sentiu que o cara se afastou toca toca a sua vida faz as suas coisas não fica ali muito em cima vivendo em função disso não que isso só vai te fazer mal tá bom então a estratégia do meme é ótima é maravilhosa pra você puxar papo de maneira sutil tá pra você tentar encontrar respostas sem perguntar diretamente o que que tá acontecendo né e isso não é jogar tá porque quando você pergunta o que que tá acontecendo isso passa insegurança isso passa desespero e não é bom não é legal a pessoa não se sente confortável quando ela é confrontada assim diretamente tá mas sentiu que vocês tem uma relação mais profunda que vocês estão num novo estágio e ainda assim você faz questão de conversar converse mas saiba que na maioria das vezes se ele tiver desinteressado ou se ele tiver alguém ele não vai te falar tá então não espere transparência responsabilidade afetiva de uma pessoa que não tá interessada em você de uma pessoa que não gosta de você de uma pessoa que não quer ter um futuro com você sabe porque a verdade é que as pessoas simplesmente vão se afastando e esperam que esse afastamento seja uma resposta tá e buscar insistentemente essa resposta pode ser uma maneira muito dolorosa de lidar com a rejeição espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um beijo grande e até a próxima